Tá chegando perto da sua formatura, né? E aí você começa a entrar num desespero. Vê um monte de edital de residência pipocando e não sabe qual que você vai prestar, né? Dá até uma confusão na cabeça. Então assiste esse vídeo que nós vamos passar 5 dicas pra você tentar escolher o melhor programa de residência pra prestar, ok? Solta a vinheta! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nesse vídeo nós vamos tentar passar algumas dicas pra que você escolha melhor quais editais de residência você vai prestar, ok? E obviamente passar, né? Mas antes disso, vale a pena lembrar pra você se inscrever no canal do NAVE e ativar as notificações pra sempre saber quando tem vídeo novo, ok? Bom, pessoal, tem diversas coisas que a gente pode ponderar pra escolher melhor qual local de residência nós vamos prestar. E como eu falei, obviamente passar. Isso é um pouco confuso, né? Deixa as pessoas muito perturbadas, muito ansiosas. Eu vou tentar passar aqui 5 dicas pra que vocês tentem escolher melhor qual programa seguir, ok? A primeira delas é a área do programa. Como eu falei nesse vídeo aqui, tem programas que são puros, ou seja, de uma área só. Tem programas que são mistos, tem programas que são rotativos. Isso tudo depende do que você quer. Como eu já falei, a minha opinião é que a pessoa faça um programa puro, ou seja, de uma área só, que ela vai ter ali full time, focado naquilo, vai ter mais capacidade pra se desenvolver naquela área, tem vantagens e desvantagens, pelo menos na minha opinião eu acho que é a melhor escolha, digamos assim. Mas obviamente que isso não desmerece os programas que são mistos ou rotativos, ok? Se você não viu esse vídeo aqui, assiste ele que eu detalhe o melhor sobre isso aí. Segunda dica importante é saber quais são os programas de referência na área. Isso é extremamente importante, né? Os programas de referência, eles formam profissionais muito melhores, são profissionais que são rapidamente absorvidos pelo mercado, ou que entram na pós-graduação, vão ser professores depois, que tem um histórico longo de atividades. Então tudo isso é muito importante. Vale lembrar que não são todos os programas de residência de uma instituição que são considerados de referência. infelizmente, bom seria, mas a gente sabe que não é. Então você tem que entender se aquele hospital favorece aquela especialidade que você procura. Então lembre-se que isso é extremamente importante, porque pode fazer diferença para alavancar a sua carreira depois, ok? Terceira dica é saber se o corpo clínico daquele local te ajuda no processo. Então não adianta nada o local X, ter um professor extremamente famoso, que dá aula bem pra caramba, conhecido e tudo mais, se essa pessoa não está na rotina, se essa pessoa não troca ideia com o residente, se essa pessoa não ajuda o residente a formar um raciocínio clínico. Então de que adianta isso? Isso vale também para os médicos veterinários. Então ter médicos veterinários excelentes, que às vezes não trocam ideias com os residentes. Então pra que você está lá? Lembra que todo residente deve ser tutorado. Então ele está lá realmente para ser a primeira parte ali do atendimento dos animais, mas ele tem que ter alguém por suporte ali de trás, dando as dicas, ajudando no processo de formação clínica, de raciocínio clínico. Então pense muito bem nisso. Não vai num lugar achando que aquela pessoa é extremamente boa e famosa e vai te ajudar, se na prática ela não faz isso, ok? Isso é muito importante. A quarta dica é saber se aquele local tem uma rotina diversificada. Por quê? Pelo menos na nossa especialidade, é muito interessante que o residente tenha habilidade com cão, gato, cavalo, bovino, suíno, pets exóticos. Cada conduta dessa, cada manobra dessa, cada anestesia dessa, faz com que o anestesista, o residente, ele comece a ter mais abrangência no raciocínio clínico, entender diferenças entre as espécies. Isso é extremamente importante. Então não adianta nada você ser residente de um lugar que tem uma casuística absurda que 90% é castração. Isso não funciona. Você vai entrar num processo de receita de bolo ali que não vai conseguir nem pensar direito, vai achar que todas as anestesias são com aquele protocolo que você está fazendo. Então pensa muito bem nisso. Não estou falando só na anestesia, mas qualquer outra especialidade. É interessante, por exemplo, que na cirurgia tem a cirurgia de tecidos moles, otopedia, neuro e tudo mais. Isso vale para a clínica e qualquer outra especialidade. Então a rotina diversificada vai contribuir e muito para a formação do seu raciocínio clínico, ok? E a quinta é fazer estágio no local. Isso é extremamente importante. Você vai ficar ali um mês mais ou menos naquele local e você vai observando como é que funciona tudo aquilo. Como que é a rotina. Com um mês dá para você saber mais ou menos como que funciona. Se o professor daquele local, a professora daquele local, eles são acessíveis. Se eles trocam ideias, se eles ajudam. Se os residentes são colegas entre si, se eles também discutem casos, os pós-graduandos. Ou seja, a equipe toda ali, se ela troca ideia nos casos. A gente tem que lembrar que geralmente a residência está num hospital escola. Então essa troca de ideias é extremamente importante para que todo mundo vá para frente. Então é importantíssimo que você tenha uma opinião. Obviamente uma opinião é pessoal, mas assim, não ficar muito pegando ali a opinião das pessoas e ver em loco o que está acontecendo. Essa talvez seja a melhor dica, ok? Padre, mas e a bolsa? Ô meu velho, pelo visto você não viu os vídeos dessa playlist, né? Eu já falei várias vezes que a bolsa, para mim, está longe de ser uma prioridade. Não que eu negligencie isso, não é isso. Eu acho que todo residente deve receber um valor ali digno para que ele consiga se manter minimamente durante aquele programa de residência. Mas ela não pode ser a prioridade. A prioridade para mim são esses cinco itens aí. Na verdade são quatro e o estágio, né? Então se você estiver num local que é de referência, que você sabe que você vai trabalhar bastante naquela área, que o corpo clínico vai te ajudar e todo esse processo, você vai ser um pós-residente muito bom. E aí, como eu falei para vocês, dois anos ganhando mais ou menos ali, um pouco e tal, isso não vai ser tanto problema para você futuramente. Pensa bem nisso. Nós também poderíamos colocar outras coisas que podem contribuir para a escolha de onde a pessoa vai prestar esse programa de residência. Como, por exemplo, a pessoa quer fazer num grande centro, porque talvez seja mais fácil da pessoa ser absorvida pelo mercado depois que terminar. Ou, por exemplo, fica perto da casa dos pais. Cara, tem gente que pensa assim. Sei lá, tem um monte. Mas, como eu falei para vocês, elas estão longe de serem as cinco principais dicas para a gente determinar quais são os programas que a gente vai prestar, ok? Adriano, e se eu prestar na faculdade que eu me formei? Então, meu velho, tem o lado bom e o lado ruim de tudo isso. O lado bom é que você já sabe como é que funciona tudo lá. Você ficou, provavelmente fez vários estágios naquele local. Conhece os residentes, os professores. Sabe como que funciona mais ou menos a clínica do local, a casuística. Provavelmente você vai se habituar mais rápido à situação de residente. A gente tem que lembrar que é muito diferente você ser aluno de graduação e residente. Como eu já falei para vocês, a vida de residente não é fácil. Você vai ter várias obrigações. Mas não tenha dúvida de que talvez seja mais fácil, mais tranquilo você se encaixar ao sistema. Mas tem a parte ruim também, né? A gente acaba tendo um raciocínio um pouco endógeno, muito daquele local. Então vocês imaginem, vocês ficam lá anos fazendo estágio naquele hospital, conversando com as mesmas pessoas, com os mesmos professores. Aí você vira residente, basicamente continua com aquelas mesmas ideias. Não que isso seja ruim, não é desmerecendo o corpo clínico daquele local, mas você acaba não tendo tantas variações de pensamento. Se você fizer residência em um outro local, você vai conhecer pessoas diferentes, raciocínios diferentes, casuística diferente talvez. Isso tudo vai ser extremamente relevante para que você forme o seu raciocínio clínico. Eu, por exemplo, fiz graduação na Unesp de Albu de Cabal e fiz residência na Unesp de Botucatu. Isso foi extremamente enriquecedor para mim. Eu consegui ali ter visões diferentes de professores diferentes. Agradeço muito a todos os meus professores de Albu de Cabal que me ajudaram a formar esse raciocínio clínico. E também os de Botucatu. Foram momentos diferentes da minha vida e que fizeram com que eu amadurecesse ali gradativamente no raciocínio clínico. Eu não vou falar para vocês que não foi difícil. Foi. No começo é complicado. A gente fica inseguro. Você está num local diferente. Você começa a ter deveres diferentes. É uma situação complexa. Mas rapidamente você entra no eixo. Já se habitua com aquela situação. Em questão de poucas semanas ou poucos meses. Já está tudo alinhado ali. Você já está bem tranquilo naquele ambiente. Então eu particularmente recomendo que as pessoas não façam residência no local que elas fizeram a graduação. Mas volto a falar que isso não é ruim. Se a instituição que você se formou é uma instituição de referência, tem casuística legal, os professores são solícitos, vá em frente e vamos embora. O negócio é conseguir uma vaga de residente. Por que não adianta falar tudo isso se você não ralar peito e estudar e passar na prova? Então é muito importante que você se dedique ao máximo. Escolha os melhores programas para você prestar. E principalmente continue assistindo os vídeos do NAVE. Um grande abraço e até breve.